Vou pegar o celular Fala pessoal, voltando aqui Tô indo pra câmera Opa, um, dois, três, foi Já tá indo Já tá indo Já, liberou Aqui em cima, vamos ver se tem alguma coisa aqui Ih, tá fechando Tá pelo cantinho Tchau Praia da sacristia Olá Eu acho que é onde a gente tava com o drone Eu sei Eu acho que é lá, né? Quer parar ou quer ir embora? Pode ser Aqui, é bom que a gente vim pra queimar os pedidos Não Tá o cheiro, né? Vem cá Aqui, dá uma foto bonita dela aqui, ó Aqui, Alessandra Pera aí Tá, mas você é muito estabanado, espera aí Amor, pera aí Ali que é a praia, ó Dessa a sacristia Aí desce ali e fica ali as pessoas Vim mandar foto Hoje tá agitado Mas quando não tá Fica igual piscina ali As crianças estão tomando banho Fica igual piscina Claro em água, né? Vem ver aqui Faz uma cena com o drone rapidinho ali Vai ficar lindo Vamos ver aqui? Aqui, acho que é uma trilha E a chave tá lá na moto Tá na moto? Tá Não vai descer ele mais não Não vai sair daqui o lugar que a gente foi lá É Vamos embora Vamos fazer rapidinho aqui na cena Fica tão bonita aqui Não sei se a gente vai voltar mais aqui Só vai só até ali e volta Peraí, peraí, peraí Vem pra cá Vem pra cá Aqui é o município também, ó Mas é mais fechado Aqui é a praia da sacristia Aqui também, ó Deixa eu filmar aqui, pessoal Dá pra ver aí, pessoal? O município também vem foi lá Hum? Vem vem foi lá Tja aqui Vem ver a paciência Tja aqui Tja aqui Olha aqui, o pessoal está namorando Está gravando aqui Bonita praia, só como estou a fim de descer Se quiser montar o drone se monta, não quero não Quer tirar uma foto? Deixa eu pegar um celular aqui Bem bonito Isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo e depois eu volto. Um abraço, fui!